A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Sim, amor, bora Olha, não quero ver nem essa casa aqui não, por favor, viu Já baixa o que eu vi, né Amor, bora, por favor, eu tô ficando com medo É, tem que filmar, velho, vai Pede aqui, mano É o Fiat Uno, HPZ, 7147 Tá gravando a placa Amor, bora Eu acho que o verde dá dado nele Dá um pouco esse velho, ó Parado o trânsito mesmo, te vejo, não acredito Vai se carregar de celular Tá Amor, bora, você vai filmar ele saindo Ele arraba até no velho, né O velho arraba até no carro dele